Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Isley. Dessa vez vou mostrar pra vocês três notícias. Uma que Neymar apareceu aí ouvindo a música Mete a Louca de MC Rogerinho. Ele se emocionou demais. Também vou mostrar pra vocês que Dan Ventura falou um pouco de sua trajetória e deixou várias pessoas emocionadas. E também que a cantora Liene Show sofreu um acidente nessa semana e não vai poder realizar sua agenda de show nesse final agora. Vem entender o caso. Mas antes de ver o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Dan Ventura. Ele acabou postando um vídeo lá no seu Instagram e eu repostei lá no meu. Como vocês sabem, estou postando notícia lá constantemente. Caso você não me segue lá, é muito bom que é arroba emersonisley. O link do meu Instagram está aqui na descrição. E aí, rapaziada, eu repostei esse vídeo do Dan Ventura, onde ele fala um pouco de sua trajetória e as pessoas ficaram muito emocionadas. Você sabia que em 2002, antes de eu começar a cantar, me disseram você nunca vai ser o cantor por dinheiro. Você é feio, sua imagem não vem de sua voz, é muito ruim. Só que em 2003, é eu aí. Passaram esses anos e disseram assim, ah, dei o que tinha que dar. Ah, então é eu aí. Resolvi fazer carreira solo, disseram, não vai pra lugar nenhum. Joga, 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 pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O Dan Ventura está muito velho, não acompanhou o tempo, ficou pra trás. Moral da história, Deus abençoando, quem faz seu caminho é você. E outra, nunca escute crítica de quem nunca criou nada. Agora deixa eu ir trabalhar, porque tem mais hit pra fazer. Fui. Pois é, rapaziada, é muito merecido esse sucesso que o Dan Ventura está fazendo na atualidade. Dan é um cara humilde demais. Eu já aprendi várias coisas com ele. E, cê é doido, desde quando eu comecei meu canal aqui, ele sempre me deu uma força. E, tipo, sou grato demais à pessoa que ele é. E foi um dos caras aí que, depois que, tipo, estourou a música, passei um debochado, não virou a cara pra ninguém. Então, ele merece tudo o que está acontecendo aí em sua carreira. A outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que Neymar apareceu aí ouvindo a música Mete a Louca, de Rogerinho. Ele ficou muito emocionado lá no seu Instagram, velho. Ele acabou compartilhando nos seus stories, lá no seu feed demais. E muito merecido também o sucesso do mesmo. Veja aí o vídeo. Pois é, rapaziada. Sem sombra de dúvidas aí, é muito bom que nós vimos isso acontecer. Vale a pena ressaltar que, recentemente, eu postei um vídeo aqui em que Neymar dançou a música aí lá de coração, de Avni Vini, Matheus Fernandes. Algumas pessoas, ah, mas é Emerson, você fica tratando Neymar como o deus, etc. Mas não é, rapaziada. Porque, querendo ou não, Neymar aí é o maior artista hoje, uma artista e jogador de futebol aí do nosso país. O cara tem milhões de seguidores lá no seu Instagram. E, sem sombra de dúvidas, é um sonho para qualquer cantor ver sua música chegar em uma grande celebridade como o Neymar, entre outros artistas. Mas, enfim, rapaziada, deixe aqui nos comentários o que é que vocês acham aí de Neymar ultimamente estar dançando aí as músicas nordestinas. Isso é sinal aí que o nosso gênero nordestino está chegando aí em vários lugares. Vale a pena ressaltar que Rogerinho canta a bregadeira, que é um ritmo que foi criado no estado da Bahia por nada mais, nada menos que Boyzinho. Inclusive, até eu já trouxe aqui uma entrevista com ele. Enfim, a outra notícia que eu vou mostrar aqui é envolvendo a cantora Liene Show. Ela que é lá do estado de Sergipe, ela que canta rocha. Ela acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para avisar todos os seus fãs, seguidores e contratantes que ela não vai poder realizar a agenda de show desse fim de semana, onde, segundo a cantora, ela sofreu um acidente com seu namorado e desabafou o lado do seu produtor musical, M10. Vou deixar aqui para vocês um trecinho aí. Fala, meus amores. Aqui é a cantora Liene Show. Estou passando aqui para falar com vocês, que estão aí super preocupados comigo. Infelizmente, aconteceu esse acidente comigo e meu namorado, mas graças a Deus já estamos bem, M10. Estamos sendo medicados aqui e, por orientação médica, não poderemos cumprir a agenda de show desse final de semana. Mas lembrando a todos os meus fãs, que amam o meu trabalho, que todas essas datas serão remarcadas. Pacatuba, Canidé, Porto da Folha, Socorro, Estância. Estarei a gente sair, né, M10? As datas vão ser remarcadas. Guardem os seus ingressos e preparem o coração. Lembrando também que eu estou aqui toda machucada, mas sexta-feira, agora, a M10, CD Novo da Rainha. Então, espero que vocês curtam sem moderação. Beijo no coração. Fico aqui um pouquinho tristinha, mas com um coração muito feliz em saber que estou viva, graças a Deus. E próxima semana, estamos de volta. Pois é, rapaziada. Muito triste esse negócio de acidente aí, mas com fé em Deus, logo ela vai estar boa aí para estar voltando aos palcos aí e fazer o que é que ela mais gosta. Afinal, Liene Show, ela canta demais e merece todo o sucesso do mundo. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos, histórias, curiosidades ou alguma coisa. E não se esqueça de assistir esses vídeozinhos que estão aparecendo aqui do lado porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto, rapaziada.